Neste vídeo, eu trago como dica o documentário chamado O Método de Estudes. Phil Estudes é um psicanalista e ele tem como paciente o ator Jonah Hill, que quis gravar esse documentário para trazer uma experiência para o público de como é passar por terapia, mas principalmente uma terapia onde o terapeuta traz algumas ferramentas durante o processo, ou seja, ele cria o método dele que é tornar um pouco mais visível e invisível. Com base no processo do próprio Phil, ele acabou criando alguns termos para que o paciente possa se identificar e possa aplicar algumas questões no dia a dia. Então, o método, que significa método, sempre significa um caminho por onde você vai passar, acaba sendo a forma dele conduzir o processo e acaba fornecendo ao paciente algumas ferramentas para ele poder conduzir além da própria terapia. Então, eu fiz aqui algumas anotações assistindo o documentário, que são anotações que, conforme eu for vendo, eu vou aprendendo e eu anoto no nosso sistema de gestão Marketing Hunt e eu quero compartilhar aqui alguns pontos, tá? E para completar, fica a dica, inclusive, do método que o terapeuta, ele é coautor de um livro, e esse livro tem aí disponível na internet, em PDF, você consegue baixar. E é um livro que não tem mais de 200 páginas, então, onde você pode mergulhar um pouco mais nesse método específico aí e histórias que ele traz em relação às sessões que ele praticou. É um documentário que vale muito a pena ver, porque, querendo ou não, independente da sua profissão ou não, do seu momento de vida ou não, todo mundo passa por essas situações, altos e baixos. E esse, talvez, seja o ápice aí do próprio documentário, mostrar que até o facilitador tem seus problemas e todo mundo tem que lidar com os seus fantasmas no dia a dia. Então, é um documentário que vale a pena para todos os profissionais e todas as pessoas. Então, é um documentário que vale a pena ver,